o que Deus tem que vir para a unidade da nossa vida antes de quando você casar antes de vir seus filhos sua esposa vem Deus pode botar os filhos na barriga não filho não é filho em barriga você tem que amar Deus não bota Iago mas eu tô falando sobre o amor de Deus por nós primeiramente sobre o nosso amor primeiramente antes de tudo que vendeu depois vem seus filhos sua esposa entendeu nós temos que amar Deus acima de todas as coisas beijos bom dia menina tudo bem com vocês estamos aqui eu e estamos aqui conversando sobre a vida sobre a nossa vida com Deus é bem forte dizer né gente mas muitas pessoas não não serve o que eu tô falando com Iago né amar Deus sobre todas as coisas amar Deus acima de tudo né mais ou menos tem que ser assim mas eu tenho que amar Deus a mais do que meu filho sim gente sim mais do que meu esposo sim amarás a Deus acima de todas as coisas né e ao mais né aí depois que você né priorizar Deus na sua vida aí vem família né e depois a igreja né logo após Deus né vem a família e é isso e aí tudo bem com vocês gente como falou dos meninos que que tem as meninas é você vai fazer bolo bolo é você quer que eu faça bolo hoje? a casa? criança ó a nossa pode a mais vai vir mais? não chamaram vai vir só de ano porquê? é cabo frio que eu falei com vocês que eu ia né mas não vou mais passar o Natal aqui mesmo e caso a minha vó viagem gente deixa eu falar uma coisa pra vocês caso minha vó viagem eu não vou pra casa minha vó aí gente eu vou fazer o Natal aqui em casa vai ser meu primeiro Natal aqui em casa vocês acreditam? Nunca Fiz ceia de Natal aqui em casa Nunca passei o Natal aqui Sempre passei o Natal com a minha avó Na casa da minha avó E eu acho que duas Algumas vezes passei na casa da avó de Thiago Só que esse ano Meu irmão Caleb também não vai viajar Meu irmão Samuel tá decidindo Aí caso Meu irmão Samuel não vá Meu irmão Samuel também vai passar aqui Caso ele vá, vai passar eu Eu, Mara, Caleb E as crianças aqui, o Natal Primeiro Natal aqui em casa Aí tô querendo, já tô animada Tô querendo montar uma mesinha Eu e Mara vão fazer alguns pratos Pra gente passar o Natal Porque a avó vai viajar Se não, se a avó não fosse viajar Eu ia pra casa Fazer farol também Tanta coisa gostosa de Natal Para Tanta coisa gostosa de Natal Vai cair Gente, então é isso Vamos acelerar o vídeo aí Almoço de domingo Hoje vai ser Arroz Feijão Difícil fazer feijão domingo Mas hoje vai ter feijão Arroz, feijão E bife E batata frita Gostoso, né? Graças a Deus E, gente Comida brasileira E vou fazer uma salada também Deixa eu lavar essas loucinhas aqui E vão que vão Com mais um vídeo Nesse canal, meninas Eu amo você Acesse o nosso canal 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 Então meninos Aqui ficou o nosso canal Acesse o nosso Acesse o nosso canal 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 Acesse o nosso canal